A morte é por equipos. Daí? Vai hoje? Ih, claro! Cinco, quatro, três, três, dois, um. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um rum muito forte Não, não sabe o que é isso Caralho que eles vão muito fácil de seguir Vamos Ajuda O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Demônio veloz, ativado Recuperação Caralho viu Vigilador Demônio veloz, ativado Llega a uma runa demoníaca Aparecida Runa demoníaca Aparecida Revenata aliado Aparecido Demônio aliado, muerto Varão inimigo, aparecido Demônio veloz, ativado Celeridade Demônio veloz, ativado Demônio veloz, ativado. O modo de bloquear o caducou. Ateneu a posesão, demoníaca. Vingador, recuperação. Vingador, recuperação. Vingador, recuperação. Vingador, recuperação. Vingador. Vingador, recuperação. Llega uma runa de muñeca Runa de muñeca Aparecimentos para eliminar os inimigos Liderato ganado Osmosis activada A meio caminho da vitória Osmosis activada Terminou a posição de muñeca Liderato perdido Osmosis activada O módulo de hackeo caduco Busca energia activada O módulo de hackeo caduco Llega uma runa de muñeca Liderato perdido Runa de muñeca Aparecida Revena um inimigo Aparecido Evasão activada Liderato perdido O módulo de hackeo caduco Daí O que é isso? 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 O que é isso?